Começou a 42ª Expo Inter. Veja como foi o momento da chegada dos animais em registro da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Hoje nós contamos aqui com 40 profissionais que vêm das inspetorias do interior. Nós trabalhamos na recepção e na fiscalização dos animais que vão participar da Expo Inter. Essa revisão que são feitas pelas equipes de defesa, visa evitar que entrem doenças de infecto contagiosas dentro do parque, que vão contaminar animais sadios. Então o nosso trabalho garante a qualidade da feira. Estamos recebendo os primeiros animais da 42ª Expo Inter. E esse ano estamos fazendo uma inovação, o café de Cambona, que é uma tradição do nosso estado. Estamos com uma boa expectativa de superar os números da edição anterior, aonde teve mais de 2,3 bilhões de negócios e também mais de 370 mil pessoas visitaram a feira. Por isso convido você, dia 24 de agosto a 1º de setembro, quero receber a cada um de vocês no Parque Assis Brasil, aqui em Esteio. Olá amigos, estamos aqui hoje para convidar a Sociedade Gaúcha para participar da 42ª Expo Inter, que está acontecendo no Parque Assis Brasil, em Esteio, de 24 de agosto a 1º de setembro. A EMATER está num espaço importante de 14 mil metros quadrados, onde são expostas temáticas de atividades exercidas pela EMATER junto às nossas propriedades no Rio Grande do Sul. Ali nós temos, neste ano, um tema importante, que é conectando agricultores e consumidores. Isto quer dizer o que? Mostrar para a sociedade, mostrar para a nossa população o que efetivamente a EMATER faz. E como exemplo disso, nós podemos citar o pavilhão da agricultura familiar, onde temos lá mais de 300 agroindústrias mostrando os seus produtos, os produtos elaborados lá nas propriedades. Nessas agroindústrias, a EMATER tem participação efetiva, em todas elas, desde a mobilização dos nossos produtores, até a regularização da agroindústria e também o acesso a mercados. E a própria Expo Inter é um exemplo disso. A EMATER tem o seu papel, a sua atuação muito forte. Por isso, eu convido você, venha nos visitar. Estaremos recebendo você no nosso espaço e em toda aquela grande área da Expo Inter. É a EMATER conectando agricultores e consumidores.